Olá senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bem-vindo ao canal O Apotecário que é o primeiro e maior canal de resenhas da perfumaria de lixo no Brasil e já é referência mundial hoje eu vou falar de uma marca maravilhosa, uma marca italiana o nome dessa marca é a Nima Mundi, uma marca espetacular os perfumes tem bastante qualidade, esses perfumes que eu vou falar eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Compensa e compensa muito, são perfumes assim diferenciados, exclusivos refinados, tem aquela coisa atmosférica, de natureza porém também encontra aquela coisa de sofisticação, de elegância aquela coisa mais street, de exclusividade e o legal dessa marca, que é uma marca com excelente custo-benefício dentro da perfumaria de lixo você não vai precisar pagar 400, 500, 600, até mil dólares para adquirir bons perfumes, tá? que a perfumaria de lixo tem essa escala aí então, por um preço viável, realmente essa marca compensa falei dessa marca bastante no passado, volto a falar dela porque ela não pode ficar esquecida, tá? não pode ficar esquecida porque é uma marca muito relevante, tá? então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like também para apertar o sino aí, voltando e também, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like, apertar o sino para receber as notificações, tá bom? isso vai me motivar a trazer mais conteúdos, mais lançamentos sobre a perfumaria de lixo no modo geral, tá bom? vamos usar o primeiro perfume que eu vou indicar para você dessa marca é o do Sara o do Sara é um perfume que tem... eu vou falar com você e vou deixar a proposta do perfume na tela, tá? e você vai lendo com calma e que tem uma cultura bem bacana essa marca, tá? o que eu falo para você? aqui é um perfume um pouco mais, vamos dizer assim mais sóbrio um perfume um pouco mais maduro tem esse ar de floresta verde, essa coisa como você está vendo aqui onde eu estou esse bosque aqui e tal tem essa coisa verde e também tem um couro maravilhoso um couro doce que é o açafrão cara, é um perfume muito refinado é um perfume sério, tá? é um perfume gostoso, fácil de agradar e com um excelente desempenho, sabe? sabe aquele perfume que você borrível você sente cada nota, cada ingrediente a profundidade do perfume o legal dessa marca também é que essa marca não tem perfumes vamos dizer assim um exemplo como a Profumo Roma que são perfumes maravilhosos, incríveis porém não tem muita evolução aqui não essa marca tem bastante evolução os perfumes dela então eu vou indicar do Sarah tanto para homem quanto para mulher do Sarah é maravilhoso, incrível vai transmitir uma mensagem de sobriedade de elegância, tá bom? e agora eu também vou indicar para você o Triskel o Triskel já é um perfume extremamente florestal extremamente florestal e você que gosta dessa vibe de floresta só que aqui existe aquela coisa florestal mas tem um toque muito carismático por trás o toque adocicado, sabe? é a definição da floresta máxima com o toque adocicado um perfume de floresta levemente doce isso é extremamente diferente, sabe? tem essa elegância é um pouco menos sóbrio do que o do Sarah porém aqui você tem aquele perfume verde se você gosta de perfume verde levemente mentolado levemente refrescante e com um doçor assim por trás do cheiro do perfume você vai ter Triskel cara, é um dos perfumes assim que mais expressa o cheiro um doce, né? que mais expressa o cheiro assim de floresta sabe? essa coisa mais diferenciada eu vou deixar a proposta tanto na descrição do vídeo a cultura assim porque esses perfumes tem muita cultura por trás sabe gente? então eu vou deixar na descrição vou deixar também assim no seu vídeo enquanto eu estou falando você pode pausar o vídeo e ver a proposta do perfume tá bom? então indiquei para você dizer Triskel também outra fragrância outra fragrância que eu vou falar para você também que eu vou indicar é Tical Tical já é um perfume totalmente diferente de Triskel e do Sarah tá? esse já é um perfume mais fresh mais clean mais refrescante mais límpido tá? aqui é claro que tem alguns cítricos tem uma nota uma nota de semente de coentro enfim e tal mas é um perfume vamos dizer assim um perfume aromático levemente verde tá? aromático levemente verde com nuances refrescantes do Gerânio tá? que dá aquele tom de rosa molhada após a chuva e tal mas esse perfume não tem cheiro de rosa não é isso esse perfume é aquele perfume bom para o escritório aquele perfume a qualidade desse perfume são maravilhosas gente cara é incrível sabe você você borrifar e dá um bem estar assim incrível para você te transporta para toda essa cultura dos mundos né? da Mara Canimamundi ora tá falando da floresta hoje tá falando dos maias dos aztecas tal de jardins da Babilônia enfim cara excelente esse já é aquele perfume mais para o escritório mais para o dia a dia sabe? claro que você tem que estar com um look legal né? trabalha social você que é advogado você que é juiz você que é médico entendeu? é um perfume perfeito você que é defensor público defensor promotor entendeu? então assim você vai se sentir bem alinhado com o perfume sabe? você vai transmitir essa mensagem diferente sabe? diferenciada então é um perfume clean é um perfume fresh tá? eu indico para você Tical e agora chegando o Laça né gente? o Laça ele é um perfume ainda mais refrescante que o Tical tá? porque é um perfume que tem hortelã tem cítricos com mais evidência do que o próprio Tical é aquele perfume verãozão sabe? você pode usar no escritório você pode usar em férias num passeio com a família já é aquele perfume mais cítrico mais cítrico e mais refrescante com notas de hortelã ali bem diferenciado um cheiro mais classudo esse é o perfume que sai um pouco da natureza tem um cheiro da natureza ali atmosfera mas ele é um perfume mais é um cítrico aromático alto nível vamos dizer assim né? você que quer aquele perfume que dê aquele cheiro de sofisticação elegância cítrica esse é o teu perfume Laça tá? maravilhoso muito refrescante você pode usar no dia a dia inclusive até pevento porque esse perfume ele tem um desempenho maravilhoso também tá? Laça é o que eu indico também pra você tá? lembrando que esses perfumes eu vou deixar o link na descrição pra você adquirir o frasco e também as amostras tá bom? link na descrição do vídeo e Svara já que ele perfume mais confortável né? ele tem ali um couro mas esse couro ele é bem equilibrado nada muito pro gente aquele açafrão aquele aquele couro aquele couro que todo mundo gosta aquele cheiro de couro doce que não agride os narizes e tem uma nota de cachemir muito gostosa que te abraça te conforta então aquele perfume mais confortável aquele perfume meditação pra você usar no escritório no trabalho também se você quer sentir confortável o perfume você pode usar até pra dormir ou usar o perfume pra ler um livro né? pra ter uma meditação é aquele perfume zen da marca tá? muito gostoso por sinal é aquela fragrância sabe quando você não tem nada específico no seu armário no seu closet né? aonde você quer se perfumar aquele perfume meio que pau pra toda hora aquele coringa sabe? você pode usar pra trabalho você pode usar num evento desde que você não queira se destacar muito nesse evento né? aquela coisa mas só vamos sentir perfume mesmo se chegar perto de você você quer estar confortável e quer transmitir essa mensagem de conforto é esvara tá? esses cinco perfumes indiquei pra você dessa maravilhosa marca que é a Ninh Mammond a cultura dessa marca incrível eu não vou eu não vou entrar aqui na cultura da marca em falar ao pé da letra porque senão o vídeo vai ficar muito grande mas eu faço questão de deixar a descrição de cada perfume a cultura por trás de cada perfume na descrição do vídeo os links pra compra do frasso decante pra você pra você apreciar cada perfume desse da Ninh Mammond é um momento mágico gente é incrível a inspiração é incrível a inspiração desse perfume a Nakhsunamun representa o Egito os tempos do Egito tem já de suspensos da Babilônia outra hora as florestas maias florestas aztecas enfim então tem uma profundidade e uma diversidade muito grande de cultura dentro dessa marca eu espero que você tenha gostado desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o like apertar o sino pra receber as notificações eu vou ficando por aqui um abraço perfumado foi tchau tchau